Ontem eu fiquei dignado, ontem eu estava discutindo o Plano Safra. O Plano Safra será R$ 364 bilhões. Há uma média, eu não sei o total, de 10% de juros ao ano. É caro, é muito caro. Esse juros poderia ser mais barato. Mas é que tem um cidadão no Banco Central, que a gente não sabe quem pôs ele lá, que traz o juros de R$ 13,75. Pois bem, então eu fiquei pensando, nós vamos emprestar R$ 364 bilhões para os agricultores do agronegócio a 10% de juros. Amanhã vamos lançar o programa da agricultura familiar e parece que R$ 75 bilhões também é uma taxa de juros menor do que essa. Correto? Agora, o que eu deixei indignado é o seguinte, o juro. O juro, sabe, consignado, crédito consignado, que é dado para a pessoa que tem emprego garantido, crédito contado no salário, portanto não tem como perder, é R$ 1,97. R$ 1,97 vezes R$ 1,97, juros sobre juros, dá quase 30% ao mês. Então a minha pergunta é a seguinte, como é que o cara que ganha R$ 2 mil, que pega R$ 1 mil no crédito consignado, vai pagar 30% ao mês e eu estou emprestando dinheiro para os grandes a 10% ao mês? O deles também é caro, quero deixar claro. O deles também é caro, mas isso aqui é triplamente caro. E para quem tem menos. Então isso aqui eu vou conversar com a Dado, vou conversar com o presidente dos bancos para saber como é que a gente está lesando o povo pobre nisso. A gente está dando como garantia a folha de pagamento e a gente ainda paga mais caro que paga o empresário pelo empréstimo. Obrigado. Obrigado.